Eu sofri na sua mão Vi meu coração Sem reação Se foi mesmo uma paixão Eu ainda não sei Não há explicação Mas agora o que eu sinto passa Ou jamais serei feliz Não vou voltar Não vou me humilhar Enquanto você se vai E levar consigo o meu coração Sem pensar eu vou seguir E me levantar E virar o jogo E virar o jogo Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo